Olá seus pão com ovo, tudo bem? Com vocês? Temos mais um dia A gente não comeu pão com ovo hoje Mas Não tinha pão com ovo que a gente foi pro mercado Mas agora a gente Vem gravar mais um vídeo Então Rola a Linheta Continuando O vídeo galera Como vocês sabem Eu tô aqui no parquão Tem muito cachorro Então vamos falar Pelo sistema do Fusca Mas primeiro a gente tem que trazer o Fusca Mas esse espaço Não vai caber o Fusca Então a gente vai ter que Depois o vídeo vai começar a reiniciar Lá pro Fusca A gente vê lá Daí A gente Vai Lá Então Galera O sistema do Fusca A gente Meu pai tá pensando em colocar um turbo Um turbo Meu pai já colocou outro motor Acho que o turbo vai estourar o A fusa ali Mas Nossa A gente dizia fazer outra coisa Então Como eu estava falando Sabe o que a gente fez agora? O nosso Nova cena Do videogame de Free Fire E forte Se vocês estão ouvindo Seguem lá Na Tik Tok Instagram E também Me segue lá Nas mensagens Porque assim Eu tô na mensagem Lá Então gente Como eu estava falando É Filho Faz um vídeo Sobre o parcão O parcão Gente O novo parcão O novo parcão O novo parcão Galera Olha esse novo parcão Eles inauguraram Esse daqui 2021 Você sabe Esse vídeo É de 2022 E Para vocês saberem Mais ou menos O dia É que a nossa Esse vídeo Vai sair Esse vídeo Tá ao vivo Tá ao vivo Sabe galera Ao vivo Agora Agora Pra nossos queridos Vai o primeiro Pra dar aquele Você tá filmando o chão O parcão Mas gente Antes de começar o vídeo Pra dar aquele gostinho Gostinho de vídeo Tem que deixar o like Inscrever no canal E seguir as notificações E deixar o sininho Pra dar aquele gostinho Então não tem jeito Não tem jeito Se inscreve galera Então se inscreve Então galera Como eu estava falando A nova abertura É ali A abertura Daí tem uma pata Aqui é no parcão De dados finais Aqui é na abertura Ali Você vai ver ali O parcão Aí você vai Por ali Ó Já vamos naquela ponte Você vai E vira Daí tem aquele negócio Que você entra Essa ponte No ando Aqui temos um novo Banqueiro Que eu sei lá É de fazer Esse zigue-zague E daí galera Como eu estava falando Então vocês tem que deixar o like Então Como eu estava com o meu Certo do vídeo E daí vocês podem vir Porque o cachorro Filho Se seu cachorro tem Mediatura Não tem problema Ele pode Nesse daqui E o cachorro gosta Mais de esporte Vai nesse daqui Agora se seu cachorro não curte isso Eu não gostaria Mas agora tem dois sessões Então se ele for mãe Tem dois sessões Olha que legal Agora gente Ai pra dar aquele saborzinho Lá A gente tem aquela A área do churrasco Aí ó Vou chegar mais perto Aqui A área da comida Ó Ali ó Galera A área da comida Você pode trazer Essa rodinha Olha Minha cachorra ali ó Minha cachorra Aquela preta ali ó Ok Vou filmar ela Pra ser Você vê Esse daqui é um cachorro Que minha mão Olha que cachorro Que me atrapalha Do vídeo Agora Vamos lá Olha aquela cachorra A minha cachorra Aquela ali ó Aquela preta É igual que eu tava Fazer o circuito ali Pro ele Vem Olha Olha Aqui ó Ali ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Não dá muito jeito Porque dá pra um cachorro Né Tem muito cachorro Aquela ali ó Tá vendo Aquela ali ó Aqui ó Paiê Produção Aqui ó Produção Tem um pai Produção Só a mesma pessoa Essa daqui é meu cachorro Que lindinho Né galera Então gente Agora A gente vai terminar o vídeo Mas Não vai terminar Vai ter a linheta Nunca termina Não vai terminar Esse vídeo Esse vídeo Vai terminar Esse vídeo Nunca termina É vai terminar Mas Sempre tem uma continuação A gente vai ter Uma Continuação Desse vídeo Não Não vai ter Continuação Depois da linheta A gente se vê No videogame E depois do videogame A gente se vê Lá no Fusca Barreira Final do passeio Cansa Olha o Joãozinho Joãozinho Não funcionou Ah garoto Certo Tchau 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 Tchau